Rira um dia Com tudo, vencida a madrugada E o tempo tome a solta Num grito de volta Vencida a madrugada Vai-se acordar Vai-se acordar Como um sonho de criança Calada no escuro Perdida em genuidade E o tempo corre à solta Num grito de volta Vencida a madrugada Vai-se acordar E a vida será tua Em casa e na rua Sem nada e com tudo Vai-se acordar 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 E o tempo dorme à solta, num grito de revolta Vencida à madrugada, vais acordar E a vida será tua, em casa e na rua Sem nada e contudo, vais adorar Vais adorar